A CIDADE NO BRASIL Daqui das Quatro Ribeiras Que tem uma história de vida que achamos muito interessante, muito particular E é com hoje que vamos conversar Agora aqui um bocadinho Porque entre na altura decidiram deixar esta sua freguesia Seguir as suas vidas, cada um para locais diferentes E é com hoje então que vamos conversar um bocadinho Perceber como é que foi esta história de vida Como é que tudo isto começou E como é que um dia decidiram Encontrar-se regularmente, praticamente todos os anos Tiram um bocadinho da sua vida Para se virem reunir aqui Nas casas, na casa Que eram as suas casas de antigamente Então todos os anos reúnem-se Decidem reunir-se aqui Encontram-se e passam aqui alguns tempos juntos De maneira que vamos falar com O Manuel O José E o Jeremias Os tais três irmãos Com quem vamos conversar De maneira que meus senhores, muito bom dia Muito obrigado também por esta oportunidade Que nos dão de falarem com vocês Vamos começar aqui pela minha esquerda Manoel Como é que foi isto um dia decidires sair daqui E seguires outra vida Isto nasceu Isto nasceu por causa do sismo de 80 A gente ficámos com estas casas Tido esbarraçado Tido caído E eu estava casado Tinha quatro filhos O mais monstro tinha quatro anos E a mais velha tinha doze E ela já falava em isto do ar E eu não tinha dinheiro E depois Era pobre A minha senhora pobre Da mesma forma E aí O muro montava lá fora E eles ficaram assim E eu tinha uma lavoura Eu gostava muito da lavoura E adorava aquilo Mas vi-me obrigado A desfazer-me dela Para ir para o Canadá Ver se dava o estudo À minhas filhas Que já estava pronta Quase para ir para o seu E a vida estava muito difícil Muito difícil E aí Tentámos e fomos Até o muro montava Que fez uma carta Aquilo também foi tão rápido Quando foi no dia 14 de julho Chegámos ao Canadá Isto foi no ano de 80? Foi mesmo no ano de 80? Nos anos de 80 Sim, sim Foi no ano de 80 O muro montava já estava lá Há três ou quatro anos E aí botou a mão E aí começámos a vir E graças a Deus Temos sempre o coração cá Uma perna lá Uma perna cá Outra perna lá E aí a vida assim Mas a nossa raiz É sempre nesta canada das Sousas É sempre nesta canada das Sousas Ali nos anos 90 Eu vim aqui E estava tão desesperado E fui ter com um empreiteiro Para levantar a casa Que a gente tinha remontado Só para deixar umas builhas E umas coisas E lá botámos a casa no chão E fizemos esta casa nova Que temos ali Que aqui está até hoje E foi o sonho da minha vida Apesar de tantas cambrelas Tantos soros Que se passou Mas Graças a Deus Tudo correu Então Aqui o José Já estava no Canadá Então Por aquilo que percebi Alguns anos antes Já agora também Como é que foi Como é que foi A sua parte da história De ter saído daqui E depois ter recebido O seu irmão também lá A minha parte da história É a seguinte Eu fui Para a tropa E depois Tive Licença registrada Uns meses Grandes Um ano e tal Depois o Salazar Lembrou-se Que precisava de mim E eu fui para o continente Lá estive Mais ano e meio Depois voltei para trás Quando cá cheguei Claro que Não havia muitos empregos Nessa altura E este Já que tinha ficado Com as vacas do pai E eu vi-me sem Vai lá Na hora bem sem futuro Mas sem vida Na altura E depois Fiz três requerimentos Um para carteiro Um para o gadeiro E outro Para ir para o Canadá E disse cá para mim O primeiro que chegar É esse O primeiro que chegou Foi para o Canadá Embarquei para o Canadá Sem saber dizer Uma palavra Sem saber dizer Uma palavra em inglês Lá fui em 1969 Dia 8 de outubro de 1969 E para lá fiquei Depois fui ter com Não era a mulher dele Que é a prima comigo Fui para a casa dele Lá tive uns meses Uns meses grandes E depois casei E para lá fiquei Pronto Mas depois tinha sempre Aquela coisa de vir cá E vinha de dois em dois anos O máximo que eu tive sem vir cá Foram quatro anos Depois vinha sempre Dois em dois anos Dois em dois anos De 80 para cá Depois esta casa caiu Que era a casa Onde a gente Todos nasceu E o meu pai E o meu pai Nessa altura Claro Ele Isto era o soro dele E ele ficou praticamente Desmoralizado Foi praticamente A morte dele Depois ele foi para o Canadá Depois fui para a América É que a gente também Tinha um irmão Que já faleceu Na Califórnia Ela me faleceu aqui Mas esteve na Califórnia Ainda dez anos Depois Eu resolvi fazer a casa Foi daqui o presente Hoje eu fui ao Canadá Aí ele deu favores Era o José Gabriel Não sei se conheceu E eu falei com ele E disse se havia possibilidades De pôr a casa em pé outra vez Porque a casa caiu Praticamente toda Esta casa é de lojas E da lojas para cima Estava tudo despachado Então resolvemos fazer a casa Não é que o meu pai e minha mãe Estavam na minha casa Nessa altura No Canadá Eles quase nem comiam Nem viviam Porque era assim A tristeza da morte Mas desde que isso foi resolvido Eles nasceram de novo Muito bem E então o meu pai Depois veio para cá Ele é que organizou Estas coisas aqui Eu a que tinha que A que era responsável Porque o meu pai Já tinha a unidade avançada Não podia pedir dinheiro O governo não dava Então eu fiquei responsável Depois a casa Eu já sabia que a casa Ia ficar para mim Porque o meu pai Já tinha feito as partilhas Já tinha feito tudo em vida O que foi o melhor Que ele fez Na vida dele E assim foi Depois começámos a vir aqui Eu vim aqui em 83 Para acabar as casas Porque eu tinha dado isto Desempreitado E o homem disse Em 3 meses Essa casa fica feia Vim cá ao fim de um ano Nem pensar Diz-me o homem assim Ah O senhor Vai ter que me dar mais dinheiro Porque vai ter que me dar mais dinheiro Não Porque Ah É porque as coisas aumentaram Os salários aumentaram E disse O senhor disse que fazia em 3 meses Se não fez o problema Não foi o meu Eu não dei mais dinheiro Eu disse Olha eu vou-te fazer um favor Eu vou trabalhar aqui nesta casa Um mês que eu sei trabalhar Como os mestres que tu tens aí Eu sei fazer tudo que eles sabem Eu vou trabalhar para ti Um mês de graça E esta casa Fica aqui Feita Quando eu sair daqui Num mês Esta casa tem quase Quase feita E assim foi Num mês Ficou quase feita Ela já estava Feita por fora Mas depois faltava tudo por dentro Você sabe que uma casa por dentro Está mais trabalho que por fora E foi isso que aconteceu Depois continuámos a vida A vir cá Todos os anos Depois Passado um ano Vim cá Infelizmente o meu pai faleceu Era para ele vir para aqui Mas ele já não estava muito em condições De estar aqui sozinho Ele estava a viver nos discursos Com a minha irmã Que faleceu Que faleceu dois anos mais tarde No ano Que o meu pai faleceu Eu saí do Canadá Numa quarta-feira Ele ainda estava a falar Bom Infelizmente cheguei aqui E já não falava Foi um Um choque Que eu apanhei Na minha vida Talvez o meio de todos Mas assim foi Depois chamei Para os meus irmãos Estes estavam no Canadá Os romanistas estavam No continente Vieram todos Logo a seguir E passado oito dias O meu pai faleceu Na quarta-feira Na quarta-feira Da festa Aqui das quatro-feiras Foi uma trombose E foi aí Que aquele senhor Doutor Ramiro Lima Eu morava nos biscoitos E fui-te com ele E ele disse-me logo Olha Ele já lhe deu Várias trombotes Pelo lado direito Esta pelo lado esquerdo 99% de escapa 1 E assim foi No caso dos Jeremias Que penso que é o mais novo Dos três Primeiro fui o primeiro A sair daqui Para castar A minha história Começou um pouco mais cedo Antes de sair Claro Eu fui dos três Dos cinco Uma vez que nós éramos cinco Tínhamos duas irmãs Uma já faleceu Estamos a uma vida aí Entretanto Eu sempre me lembro Talvez por causa do meu nome Porque havia aqui na ilha Nas doze ribeiras Havia um córno Chamado Jeremias E por isso é que eles são Manuel e José E eu não fui António E fui Jeremias Não sei O que acontece é que Talvez por isso Não sei Eu sempre me lembro De dizer que queria ser padre Que ia para padre E a minha mãe As minhas irmãs Provavelmente também fomentaram isso A minha mãe sobretudo Gostaria muito de ter um filho padre Eu acho que sim Mas eu nunca tive aquele chamamento Não Eu sempre me lembro Já na primária Já dizia aos colegas Eu queria ser padre Não saber porque Mas queria E queria estudar sobre tudo Entretanto Os padres Abriam na Praia da Vitória Não é de vosso tempo Com certeza Mas abriam Um seminário De padres holandeses Que é o seminário Padre Mateo Padre Não Padre Damião Padre Mateo Era lá O padre Damião Que era Para formar Futuros missionários Para ir para Angola Em Moçambique Porque eles tinham Missões E tem missões Em Moçambique E Angola Entretanto Eu não fui para o seminário De o Suzano Porque era muito mais caro também Já tinha ido Por sinal Tinha ido para São Miguel Eu fui abrir o seminário De São Miguel No ano em que o seminário menor De Angola passou para São Miguel Coincidiu com o meu E hoje estamos Eu tinha saído da primeira Com 11 anos Portanto estamos em 1945 E em 1956 Mas entrei aqui já em 1957 Porque depois eu peguei um problema E eu saí do seminário de lá Uma história complicada O meu pai fazia parte da Junta Não era na altura Era da Junta E havia aí uma coisa para o seminário Não, foi o Sr. Pato Queria, o Sr. Pato Cambra Queria picar a igreja por fora As colunas Mas a pedra Que ali está Não dá para isso Porque o mar come E então a Junta Resolveu E disse Não Não vais porque há igreja E aí foi a causa E em consequência disso Eu fui expulso do seminário De São Miguel E vim para cá Só mais tarde É que viemos a saber A história verdadeira Entretanto Fiquei aqui um ano Abriu Por coincidência Abriu esse tal seminário Na Praia da Vitória O padre Damião E entretanto Um dos professores O professor de português Porque eles eram holandeses Era primo direito Do nosso pai O professor Lucindo Se calhar até conheceram Ainda o professor Lucindo Que era uma pessoa Muito conhecida em Angra Bom Ele depois É que disse ao meu pai Olha o teu rapaz Se quiser Eles vão abrir Um seminário E assim foi E portanto Entrei em 50 Neste caso Já estamos em 58 Provavelmente Aí fiz até ao quinto ano Entretanto Ainda assim Esse professor Nosso primo Ainda não é Aconselhou o meu pai Que o melhor Teria eu fazer O exame De Como é que se chamava De admissão À escola Do magistério primário E iria ser professor primário Pronto E eu aceitei Era alguma coisa E perguntou-me O que é que eu ia fazer Eu contei-lhe Que em princípio Iria fazer o exame De admissão À escola do magistério E queria ser professor primário E disse E se tu estás contente Não Eu queria ir mais longe Eu disse Então tu não queres vir Para o continente Eu vou abrir um colégio Assim e assim Tu podes ficar Como perfeito Dos primeiros alunos Eu não tinha sido Um aluno brilhante Mas também não tinha sido Um aluno Acima da média Digamos assim Então eles gostavam Bastante de mim E eu disse que sim Desde que eu não podia dizer Eu tinha feito Os oito anos Há poucos dias De qualquer modo Os meus pais tinham que dizer Que sim ou que não Não é Vim para casa E pus-lhe o caso E os meus pais disseram Bom Mas depois nós não podemos Continuar a ter despesas Como é que Eu disse Não O padre disse Que eu podia ir Para lá E ficava com eles A viver lá E que me garantia Um cama e mesa E roupa lavada No fundo Que é o mínimo Que se quer Exato E então o meu pai Então disse Olha Então nós fazemos um esforço Nós pagamos A viagem Para o continente Mas a partir daí Eu também já tinha Dez-oito anos E eles tinham mais filhos Não é Como quem diz Nós também não podemos Porque eu tinha estado Na praia Mas ainda assim Aquilo custava algum dinheiro O meu pai pagava alguma coisa Não era assim muito Não era tanto Como os seminaristas Do seminário De Ocesano Mas ainda era um esforço Na altura Era um esforço Eu suponho que eram dois mil Eu suponho que era Um escudo naquele tempo Era mais que mil escudos Eu tenho a ideia Que eram dois Estes contos de reis Por ano Não por mês Por ano Isso ficava Eu tenho a impressão De que era isso Porque por mês Não dava de maneira nenhuma Nós só tínhamos dinheiro Quando se vendia uma vaca Quando se vendia algum vinho Não havia ordenado E entretanto Foi assim que cheguei ao continente Em 1963 No dia 5 de agosto Iniciei Está bem Está bem Ah sim Não esquece Estas coisas Não esquecem É muito importante É um começo de vida Não é E fiquei Portanto Eles eram Era o padre superior O padre Francisco Van Ruy Eles eram todos holandeses Que foi um segundo pai Que eu tive Não há dúvida nenhuma E com um diploma Do quinto ano Que me tinha sido dado Polícia de Ángara Entretanto Cheguei lá E o meu sonho Não era ser professor primeiro Até porque Eu também estando no colégio Nunca mais podia entrar Numa escola de magistério Não havia hipótese Ou estava na escola de magistério Ou estava a dar aulas Entretanto Havia lá um médico Dois médicos Aliás De clínica De clínica geral Que eram muito amigos Dos padres E foram eles Que os levaram para lá E que arranjaram Condições Para que eles pudessem Abrir aquele seminário Que arranjaram Esse tal palacete Que era uma coisa Muito bonita E grande Tinha um espaço Grande Fez-se lá um campo de futebol Para os alunos E tudo E um desses médicos Entretanto Depois disse-me Então e agora Qual vai ser o teu futuro O meu futuro Agora não sei qual vai ser Sou professor Mas agora Vou ser professor aqui Mas sem o título De professor Diz-se Mas tu podes fazer Um curso superior Eu não sabia Já tens 18 anos Eu fui para lá Vivia com os padres Depois deixei de estar Viver com os padres Estava na tal viúva E havia junto aos padres Os padres estão sempre juntos Estreiras Havia ao lado Um outro palacete Onde estava Uma congregação De freirinhas Que abriram Um jardim de infância Na altura Não havia jardim de infância Oficiais Quem tinha um jardim de infância Eram os colégios privados Elas não tinham um colégio Mas abriam um jardim de infância E acontece então Que a minha futura mulher Era educadora de infância Tinha sido formada Tinha sido formada Porque não havia escolas Também de formação Havia de professoras Mas não de educadores de infância Ela tinha feito o curso De educadora de infância Na escola Paola Fracinete Que pertencia A essa mesma congregação Tinha sido no Porto A Paola Fracinete Funcionava e funcionou no Porto Ainda hoje é uma escola De formação de professor De educador de infância E agora já é oficial E tudo isso Mas A minha Falecida esposa Vinha Cruzava comigo Porque eu morava mais acima Ela para entrar no colégio dela Tinha que cruzar comigo Porque eu vinha de cima E entrava nesta porta Ela vinha debaixo Vinha debaixo Vinha de camioneta Começámos assim E foi assim que nos conhecemos Foi a primeira namorada que tive E praticamente a única Acabámos depois por casar Que a saí em 1978 Como é? 71 Ela era do Conselho Penafiel Depois acabei por ir viver para lá Eu lá fiz uma casa Porque ela era de uma família Que tinha Tinha alguns bens Alguns não Bastantes Bens mas terras Ele fez uma Fez-nos uma Uma doação De uma quinta De uma das quintas E aí fiz a casa Que era a casa Que tenho hoje Não é? Pois acabei por também ter um filho Que hoje já está com 40 anos E é a minha história É esta A respeito da ligação É evidente que nunca perdi a ligação Aqui às quatro ribeiras Nem podia Não é possível Não é? Os primeiros anos Quando fui para lá Também não recebia Mas os padres foram muito simpáticos E pagaram-me uma viagem Eu fui em 63 E em 75 Em 65 Vim ainda de barco Uma viagem terrível Para nada Cinco dias Vínhamos pela madeira Aquilo era um fado Vim Vim portanto ao fim de dois anos Vim ainda Os meus pais Os nossos pais eram vivos Manuel estava cá José já não estava Não A minha irmã também não estava Houve um momento Em que Tínhamos uma irmã Na Califórnia Dois no Manuel aqui Eu no continente E dois A minha irmã Estávamos pelo mundo Em pedaços repartidos Como diz o Cabo Houve uma altura Entretanto Houve um ano Já não sei qual foi Ah sei O Telma de 77 Em 1978 Porque o Telma Dei fazer aqui 10 meses Em 78 Juntámos-nos todos aqui Pela primeira vez Eu não conhecia Em 78 Em 70 Em 75 Eu conhecia A mulher de Manuel Não conhecia A mulher de José Eles não conheciam A minha mulher E eu não conhecia O meu cunhado Que estava Que tinha casado Com a nossa irmã Que estava na Califórnia Portanto Juntámos todos Aqui nesta casinha Houve uma matança Olha Foi um ano Espetacular Foi umas férias fantásticas E foi aí Que provavelmente Começou esta história De se juntarem Foi extraordinário Foi um ano Nunca mais vai esquecer Então quantas vezes É que falharam Desde 78 É que falharam Esta reunião Estive muitos anos Aqui sem vir Eu acho que ainda Estivemos bastantes anos A partir daí sim A partir de então Pois a minha mulher Gostou muito disto Eles gostaram muito dela Ela adorava isto A minha mulher Adorava os açores Achava que os açores Os açores eram pessoas Muito boas Muito abertas E somos E somos E somos Achava mas dizia Mas dizia mesmo As amigas Dizia sim senhor E depois começámos a vir Eu acho que enquanto Os meus pais foram vivos Depois vínhamos todos os anos Eu acho que sim Era quase todos Pelo menos enquanto a mãe Quando o pai faleceu Eu vim sozinho Porque foi uma coisa De repente Mas pelo menos Enquanto a mãe foi viva Vinha todos os anos Isto eu lembro Vim todos os anos Além da questão familiar Tristeza que também É essa componente De quererem tacar De gostarem tacar As quatro ribeiras Com as quatro ribeiras Daquela época Pois era isso O que eu ia dizer Quais são então As vossas recordações As vossas memórias Desse tempo Antes de terem de sair Antes de terem de sair De amos Comparando com aquilo Que é as quatro ribeiras De hoje E as quatro ribeiras Que foram encontrando Ao longo de todos os anos Que vinham De ano para ano A gente achava sempre Uma diferença Para melhor Para melhor Casas bonitas Fazer mais casas novas Estradas Tudo e outra coisa Virou o mundo Quando eu saí daqui No sentido do campo A gente estranha Porque a gente tinha isto tudo Era vinhas Era pomares Era serrados Trabalhados Agora é tudo perdido E é só o mato Que eles falam muito Quanto a isso As coisas não estão As coisas estão muito viradas Trabalhava-se mais Nessa altura E eles não querem outra coisa Senão o turismo O turismo Mas daqui a 20 anos Se for neste estilo Eles assorçam É só o mato É só o mar e serra Os turistas Vêm ver mato Os turistas Vêm ver mato Só o banho e o mato A grande diferença Das quatro ribeiras Era esta Nós no nosso tempo No nosso tempo de crianças Não tínhamos Estrada asfaltada Não tínhamos eletricidade Não tínhamos água Dentro de casa Não tínhamos casas de banho Tínhamos umas retratos Que podem imaginar O que seria Não é E depois do terramoto As coisas Há males que vêm por bem Isso do terramoto Aqui Há bocado comentaram Que a vossa casa Foi toda E a maior parte das casas Aliás Esta área aqui em cima Caiu tudo Todas Todas Tinha Aquela casa lá De baixo Todas Não estava ainda ali Mas estas oito As nossas caíram Todas Por cima A primeira noite A gente ficámos Numa garagem Que havia ali Logo na entrada Que era feita Com os oleados Que era Do meu padrinho Que era irmão Do meu pai Ele trabalhava na base E tinha um carrinho E a gente ficámos todos Lá naquela E depois chegou-se Às 10 horas da noite Já veio os americanos Depois chegou Um da junta E então No outro dia de manhã É que Até passaram Veio outra vez Os americanos E alguém do governo Já não me lembra Quém E eles O meu pai Que o meu pai Tinha se pisado Que tinha caído A minha casa Caiu A gente estava todos Isto foi No dia De onde não Era o mesmo Foi no dia Dos meus anos No dia Que eu fiz 79 anos Não esquece E E E o meu pai Piseu-se E os americanos Ele tinha uma mão Enrolada Só com um pano Ou coisa à toa E minha mãe Já no tempo Já era alijadinha Porque a minha mãe Durou 15 anos Sem se poder vestir Nem Nem comer Comer ainda Às vezes Elas conseguiam Uma coisinha Mas fiquei toda alijada Ela teve aquela E eu sei que Nessa altura Foi uma Era uma Dizia disso Que a gente Estava de olhos Eu não sei como Não sei contar Eu sei que os americanos Pegaram No casal Meu pai E minha mãe E levaram-os para a base E a de canção Para estar Mas cada pai Mas cada mãe E depois Agora foram para a base Que eles levaram-me na base Eles levaram-me assim E depois já à tarde Levaram-me o resto Eu cheguei A vi 10 laches Amanhã Nasci Já como Vinha para aqui Para ganhar as vacas Para ter o leite As vacas Ainda contou Aí uma semana Ou coisa assim E depois teve uns dias Que eu já me amassei Fui por aí Numa loja Que ainda tinha A gente tinha Algumas 19 pipas De vinho Ali naquelas duas lojas Era nesta casa E na minha casa Que tinha uma loja grande Também E tinha sido Um hondo De muito vinho O meu pai Tinha ali Uma vinha Muito grande Que eu já Amata E a gente A recolheram aquilo tudo E depois veio O abalo E a casa caiu E ficou as pipas De vinho lá de baixo Salvaram-se as pipas De vinho? Não Não se derramou o vinho Que dá-se para me dar A um homem As pipas Escaparam todas E a gente Depois foi andando E tirávamos-se para fora Com os tubos Com as borrachas E a cartar Com o barrigo E ainda salvaram o mundo O menos mal Ainda salvou o vinho Os americanos Acho que foram extraordinários Eles varam praticamente As quatro ribeiras Todas para lá Essa ainda Essa memória Não é Não é na história Que a gente estava aqui A contar Mas obviamente Que é uma parte importante Da vossa história Essa questão do símbolo Até porque provavelmente Muita gente também passou Passou aqui das quatro ribeiras E que também Que vão ver Esta nossa conversa Provavelmente também Passaram pela mesma experiência A questão do símbolo Foi muito importante Para a freguesia E para a família Em particular A que é Decisiva Não só para a nossa freguesia Mas E para a nossa família Mas Há aqui um solto Que é quantitativo Em termos de Melhoria de Condições de vida Não é Embora em termos Pais agísticos A gente agora vê Não é só aqui Havia uma unidade Urbanística Muito melhor Não é Que eram aquelas casinhas Com as barrinhas Todas muito semelhantes Os telhados semelhantes Não havia nada disso De eletricidade Água canalizada Mas a gente ainda não tinha Um aspecto Que pode ver E na vossa casa Não havia nem eletricidade De água canalizada Nós íamos buscar água Ali a um chafariz Que é outra coisa Também infelizmente Que havia na ilha Quem está longe Como eu Havia chafariz em todas as ilhas Alguns muito bonitos Com aquelas barras pretas Muito bonitos Que eram obras de arte Desapareceu tudo Ou quase tudo Estão nas suas quintas em ano Estão guardados Houve aqui um período Talvez uma consequência Do 25 de abril Provavelmente As revoluções Têm estas consequências Com a volta do aval E perde-se muito Do património E os chafarizes Eram património Eram património Areias Blocos E essas coisas E toda a gente Ganhou com isso Mas para ter uma ideia Da diferença Que é uma coisa Que os senhores São novos Custa até a querer Nós fizemos Nós andávamos Toda a gente andava Nós fizemos A primária A nossa escola Nós andávamos todos descalços Não tínhamos sapatos Para verem A gente tinha À noite Tinha umas luzinhas A petróleo Sim, era a petróleo E havia aqueles Candieiros de manga Que hoje são Peças decorativas Tinha aquela manga Não sei se estão a ver Que tinha uma base Para ter o petróleo Que era meio Vermelho Era assim que a gente Era iluminados Estava a dizer Qual era o outro nome Que se dava ao candieiro Chamava-se Griseta Griseta Era como uma latinha Feita num latueiro Com uma frescoinha em cima Onde a gente Tirava e punhou o petróleo E ali havia Um atelhinho assim Para cima Onde se assim Viu o lume E o petróleo Vinha para ali Assim Que saudades É que tem Desses tempos De infância Aqui nas Quatro Ribeiras O que é que agora Pensando nisso E não sei se há coisas Que esta conversa Também esteja a proporcionar Que vocês dizem Epá, isso é que era bom O que é que Que é que Que é que Que é que vos bate mais Desse tempo Tinha coisas muito boas Eu lembro-me da minha mãe Debaixo daquele louro Que é aquele louro Ainda do tempo da minha mãe Que até A casa do meu pai Era aqui E tinha um andrado A pular E elas sentavam-se ali A bordoar E aí a gente A comeu favas escoadas E as minhas irmãs E aqui Nessa altura Nessa altura Tinha Para aí De 12 a 13 anos De 12 a 13 Talvez até 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 Outra coisa interessante Das favas Além das favas Uma coisa que me lembro muito Era Fazia-se Cozinha-se milho E aquele milho Ficava todo aberto Depois aquilo era salgado E aquilo era bom A gente dizia Como era milho cozido Mas ficava aberto Parecia pipocas Mas era pipoca úmida Era cozido O milho cozido O milho cozido A gente usava muito milho cozido Na desfolha do milho Na desfolha do milho Isto agora É que eles enterram isso tudo E para lá de vibar Porque eles vão morrer aqui à fome Mas a gente fazia aqui Os nossos peões de milho Cartava-se aquele milho Para o carro de boas A gente botava ali num monte Depois vinham os vizinhos À noite A desfolhar Era mesmo assim Era regular Era todos os anos Quando chegassem ali Um ano de setembro Um ano de youtube Tinha ali um youtube E depois ia Hoje vinham-se para a nossa casa Amanhã ia ali para a casa do vizinho A gente desfolhava o milho E amarrava E depois fazia ali aquele serão Lá tinha um que tinha uma viola Que tocava umas teórias E assim se passava A nossa alegria E a gente é todos Porquê que essas coisas Eu não sei se se perderam Se calhar foram convertidas Noutro tipo de coisa Foi a televisão Depois veio as novelas Quando veio as novelas Acabou tudo Acabou os vizinhos E acabou tudo Assim que veio as novelas E também me liam uma novela Que a gente dizia Cará Gabriela Essa novela Tinha um rapaz aqui Dos coaches Ele parece-me que ainda vive Mas eu já não conheço ninguém Porque ele está no hospital Da Angra Que era outro dia Que em Trigueira Que a gente trabalhava Quase sempre juntos Aqui para cima Nestas terras E ele dizia Então olha Que já sabes Quando for às sete e meia Eu vou-me embora Porque eu às oito horas Tenho que te ver Até a novela Ele era sozinho Que eu fui de Jair Grãos E ele Que era um homem Mais velho Que eu um bocado E ele dizia E tem que ver A novela Por força E quando se já saia Aquela hora Ninguém podia ser O que fosse Podia estar a fazer Aquilo que fosse Talvez é que na altura Era a Gabriela A Gabriela A Gabriela A Gabriela A Gabriela A Gabriela Ainda de ser Tempo não Lembro-me de ser pequenino E de apanhar A gente já era homens Mas já era homens Mais níveis O parlamento parava Para os deputados Irem ver a Gabriela Até o governo parava Na altura foi uma grande novidade Não havia nada Aquilo A primeira televisão Que eu vi Foi quando estava na tropa Em Évora Eu fiz tropa em Évora E Elvas A primeira vez que viu A televisão Foi em Évora Na tropa Quando a luz chegou Aqui a gente Foi em 78 E a gente ainda Nesse tempo O meu pai já estava Para fora Era eu E a minha prima Não era os pais Não O tio José Que era irmão do meu pai Já tinha morrido Era a mulher A viúva A gente Tivemos que pagar Este pó Este posto Que vocês estão Aqui a ver De cimento Que a câmara da cabra Dava só uns tantos metros De luz A nossa casa Já ficava mais longe A gente Tivemos que pagar E nunca me esqueço Que demos mil escudos Naquele tempo Eu digo sempre Aquele pó É nosso É meu E de minha prima A câmara da praia Até fez-se Esqueramente Levar este dinheiro Naquele tempo Havia tanto ladrão Tamanho Tanto ladrão Que havia naquele tempo Agora já não há Tenho uma outra História Dos anos 73 72 para 73 A minha senhora Eu tinha as minhas duas pequenas A mais moça Tinha 17 meses E a outra Tinha um Dois anos Espero que era assim É que era A Manuela Tinha dois anos E a outra Tinha Aquelas têm diferença Só de 17 meses Uma do outro E a minha senhora Ficou muito mal Muito doente E eu não tinha nada Eu tinha a lavoura Que tinha ficado com ela Mas já estava A devalar o meu pai Eu era só um homem Sozinho A minha mulher Também era pobre A comer eu Ainda mais do que eu A mulher Do esse mundo Ela foi para o hospital Da praia Ele chegou lá A fazer logo a operação Ao caso de dois dias Deu-lhe um colo de covos Ela criou uma infecção Esteve lá 14 dias E eu Estava duas pequenas Desde um a 17 meses E a outra A maior junha Uma tia minha Desde a ter no sogro Que me cuidava delas E eu a cuidava Da lavoura E deu Isto foi ali Para o intrude Nunca me esquece Que eu fui à praia Que eu fiquei mal criado Com aquela gente da praia Que eu fui ver A minha mulher Ao hospital E depois fui Ia para a rua De Jesus acima E aquelas safadas Abitavam a morra Latas para a cabeça Quem não sabia Aqueles carnaval Que faziam aquilo na praia Tive que ir para outra rua De trás Para apanhar um quarto Da carreira Belas na Malagá Quero acabar o resto da conversa Depois Quis desde que ela Fiqueu melhorzinha E veio para casa Passou-se isto Eu fui para pagar O hospital Nesse tempo Havia Era assistência Como não tinha nada No meu nome Nem era público E eles fizermos papéis E a junta De freguesia Assenhou E ficou assim Assim mesmo Vão-me ter Que tal senhor ladrão Ó senhor doutor É porque ela disseram-me logo Olha que o senhor O senhor doutor Não está incluído Você tem que ir de acordo Ó senhor doutor Contra que eu devo Ao senhor De operação Da minha senhora Olha dá-me muitos escudos Mas isto foi mesmo assim Dá-me muitos escudos Digo ó senhor doutor Eu não tenho De onde caia morto Onde é que eu vou Buscar muitos escudos Para te dar Olha Não sei Não sei O teu pai tem serrados Quando Ele há vindo um serrado E há-me pagar De cara alegre Que eu me estou aqui A falar com o senhor Isto é um caso Que nunca mais me esquece Nunca mais esquece Um senhor doutor E o governo Pagava os doutores E pagava tudo E eles Era daquela Era uma ladroeira Toda a vida Que nunca mais Nunca mais acaba Esta ladroeira E o Alda Recebi os mil escudos E já passou a receber nenhum Claro Claro nada Depois eu lá Lá tinha um Um bezerrinho Já grandinho Gredonho Fui ter com o senhor Manal Quem dizia Que era o tio Manal Adão Foi um senhor Que os americanos Mataram aqui no escudo Voltei com ele Que ele tinha um ação E o tio Manal A quando é que mais Matou um bezerrinho Assim assim Que eu preciso de dinheiro Para lhe pagar o doutor Ele disse Mas é porque esse ladrão Levou-me mesmo esse dinheiro Ora O que é que eu ia de fazer Ele disse-me Que eu tenho que lhe dar mil escudos Senão que o meu pai Tem que vim de uma só rapa Para pagar o senhor Um escudo Isto foi Isto foi Das nossas sendas Da nossa vida A gente tem muitas boas Mas também tem Algumas que Tem algumas que Corta a alma Como é que foi então Agora Como é que foi então O impacto Da vossa chegada Lá então No vosso caso Ao Canadá Como é que foi esse impacto Chegaram lá Começaram a fazer o quê Como é que a vida Sem relou Não Graças a Deus O meu irmão Botou-me logo a mão Ele trabalhava Numa companhia de limpeza Arranjou-me trabalho logo E eu comecei a trabalhar Aquilo ali não havia horas Trabalhava-se aos sobres e aos domingos E de noite e de dia Chegou-se a trabalhar Muitas vezes Dezesseis horas Dezeito horas Mas num dia E aí Fomos rolando E pois graças a Deus A coisa correu melhor Ao cabo de oito anos Depois mudei de trabalho Portanto eu fui Para um companheiro Aquilo pertenciou ao governo Quem deu hoje Ele me dá uma coisinha Para a ajuda da reforma E então a coisinha Carreirou Depois os pequenos Cresceram Foram para a escola E cresceram Assim que tiveram Os dezesseis anos Tirava o seu cartão De trabalho E aquilo Estava a estudar Mas ao fim de semana Aquilo Eu tenho uma filha Mais velha Que tem mais estudo Que aquilo Trabalhou Até esquecer as unhas Às vezes Ao fim de semana Para aqueles bolinhos A limpar Aquilo que os outros Nem queriam Que é assim mesmo Para ter alguma coisa Em que zona do Canadá É que está? Relembro-me Em Tronte Temos em Tronte No sei caso A sua chegada lá A chegada Desta Posso dizer um pouco Ele teve um bocadinho De sorte Porque eu já estava lá E já tinha comprado A casa que tenho hoje E eu fui Eu tinha um rendimento Na minha casa E fui Tentei arranjar Um apartamento Para ele Naquele tempo Chamava-se um flat Era rentar uma casa A parte de cima Da casa E eu fui A três leguais Mas quantas pessoas É que vem? Ah é o meu irmão E a sua senhora E os quatro filhos Ah não Não queremos rapazes Cá dentro E a outra Não não Há muitos filhos Não queremos filhos Cá dentro E eu disse O que é que eu vou fazer? Eu tenho que meter O meu irmão aqui A minha casa São três andares Mas o andado de baixo Não estava arranjado ainda Só tinha para cima E eu tive que mandar O reino de ir embora Ele ainda estava ruim Não queria sair Mas depois por lei Porque era um irmão Meu que ia Eu consegui pôr fora Se não Ainda me via azul Pou pôr fora Depois então Fui morar para a minha casa Teve lá 14 anos Teve o tempo que ele quis E queria que ele tivesse comprado Uma casa mais cedo Tinha sido melhor para ele Quando comprou Já estavam mais caras Mas a minha chegada Foi um bocado mais Mais complicada Eu saí daqui Fui para São Miguel Santa Maria Santa Maria Fui para A Montreal Entretanto Há um senhor Que ia comigo Que era do Pico Um rapaz novo também Mas ia conosco Um senhor Que ia desaltar-se Que já estava no Canadá Que ia vir aqui de visita E emprestou dinheiro A esse rapaz Para ele chegar ao Canadá Porque a gente tinha que mostrar Que tinha dinheiro Para viver no Canadá Porque eu fui de visita Passámos a imigração Perdemos o avião E agora? Perdemos o avião Mas ainda havia um voo Mais tarde O meu primo Que estava no Marinho da minha prima Que estava no aeroporto À minha espera Fecha o aeroporto de Toronto E não veio mais aviões Pronto Naquele tempo O aeroporto era muito mais pequeno Que agora E fechou o aeroporto Eu chego ao aeroporto Está o aeroporto fechado O avião descarregou A minha sorte A minha sorte foi que havia lá Uma pessoa de São Miguel Que foi neste avião Comigo de Montreal Para cima Não sei se ele já foi daqui Se não E essa senhora É que eu pedi a ela Para telefonar Porque eu sabia Como é que se telefonava Mas eu só tinha notas Não podia meter no telefone O telefone não aceitava Tinha que ser uma moeda Ela então Teu lá uma moedazinha E chamou para a minha prima Espera aí Não saias daí Eu sento numa cadeira Lá no aeroporto Com uma linha à minha frente As polícias para trás E para a frente O que é que o senhor Está a fazer Me não speak Só Foi a única palavra Que eu disse Me não speak Já estava a dizer Que não falava E estava a falar Foi a primeira coisa errada Pois lá Dali uma hora e tal Já era quase duas horas da manhã Que eu não chego ao pai de mim Claro estava A pensar A gente pensa tudo Mas alguma coisa Estava assim É ó O que é que aconteceu Vamos Bom café Vamos embora Olha Fui ainda de lá Ainda fomos para o trabalho dele Fui para casa às 6 horas da manhã Mas eu Quando ele foi para casa Foi assim Saí daqui De casa de manhãzinha E no outro dia de manhã É que cheguei à casa dele Foi um bocado complicado Pois Naquele tempo Não podia trabalhar Que é assim mesmo Mas Nesse tempo Os governos fazem sempre uma coisa É ser a favor E o que é que o governo fazia A gente não podia trabalhar Mas ao fim de uma semana Eu fiz um requerimentozinho E eles mandaram o meu cartão de trabalho Que é o único que eu ainda tenho Eu podia trabalhar com aquele cartão Mas se a imigração me apanhasse Mandavam-me embora Mas eu ia à imigração Lá de desencontro Que é depois ao fim de três semanas Fui pedir para ficar mais tempo Mas tinha que mostrar o livro de banco Para dizer o dinheiro que tinham E eles viam que tinham mais dinheiro Eu sabia que não ia roubar o dinheiro Eu sabia que não ia roubar o dinheiro Tinha que tinham ganhado na algum lado Portanto sabia que eu trabalhava Mas na imigração eles não diziam nada Era só se alguém acusasse Aí estava bem Depois fui andando Quando eu fui à imigração Naquele tempo a gente podia Conforme a entrevista que eles faziam à gente A gente podia pedir para ficar mais tempo E pedia para ficar mais tempo E eles deram um papel Para ir aos médicos Essas coisas assim Já é um processo de residência E passei nesses processos todos Ajudou-me muito uma carta de carpinteiro Que eu tinha levado daqui Embora não fosse Era de um tio que já tinha morrido há muitos anos Mas era uma carta de carpinteiro Aliás eu sabia Trabalhar de carpinteiro Era uma coisa que a gente fazia tudo Felizmente nessa altura E ainda hoje Depois eles fizeram-me várias perguntas A respeito de carpinteiro E passei nessas coisas todas E deram-me os papéis Que eu fui ao médico E aí consegui ficar legal Mas eu fiquei legal Ao fim de uns 4 ou 5 meses Depois fui passando o tempo E depois mais tarde Casei E depois comecei a trabalhar Com esse meu primo E comecei logo a trabalhar com ele E o senhor me a trabalhar Com aquelas máquinas De dar bafo No chão Spray bafo Tem uma história engraçada Como isso E aquilo Era tantas horas A trabalhar Que um dia Pequeno som Com a máquina Ali ressou-se assim Num feed Do telefone O telefone voou Depois daí É que eu conhecia A minha esposa Porque eu trabalhava Por exemplo aqui E ela trabalhava Num baldinho Que ficava de fronte Mas um bocado Mais desviado Mas um baldinho em frente E a gente via-se de manhã Quando a gente ia pra casa E depois daí Começou a Começou a festa Vocês estão tão A festa começou Com a neve Ela estava com uma prima Que lá está ainda E eram umas senhoras E começaram A querer brincar Com o mundo E a mandar-me senão Eu disse Vocês estão a brincar Mas vocês vão apanhar Às tantas Eu comecei a mandar Neve Fazia uma bolinha E mandava E por aí começou A amizade E assim foi Até que depois Casámos Foi um bocado Muito romântico No meio da neve Vocês estão Estão os três reformados E hoje a vida De reformados É tranquila É agradável É porque estamos A chegar ao fim O nosso tempo Está a chegar ao fim A nossa vida atualmente A vossa vida atualmente É agradável É tranquila Que dá para isto Eu hoje sou Jardineiro A tempo inteira A jardineira Eu tenho jardim Como já disse A minha casa Eu não comprei terreno Para fazer casa Foi numa quinta Portanto tinha muito espaço Fiz um jardim enorme Um sonho meu E da minha mulher Que na altura Era ótimo Porque era um sonho Mas agora é por obrigação Antes era porque Sei que aquele é engraçado Mas tem que se manter Mas tem muita relva Muitos arbustos Para cortar Mas entretenho-me E também foi um sonho Que eu consegui realizar Com a minha mulher E sinto-me bem Enquanto tiver força E assim E para o ano E para o ano Castorão Se as quiseres Eles até já falam lá Que é o nosso grupo Da dança Que vai vir aqui Para o Carnaval Pois a gente não falou Nessa questão Da sua componente Vamos tentar Tirar um bocadinho ainda Para puxar aqui Porque estamos mesmo A chegar ao fim Essa sua vertente Dos bailinhos E do pandeiro Eu gosto muito daquilo O bandelinho começou aqui Este trouxe um bandelinho De semelhar a casa E eu gostei muito daquilo E depois fiz um Fiz um bandelinho Que ainda hoje Toco com ele E é muito bom Existe? Existe sim senhor Foi eu que fiz Está muito bom Para comprar um Claro Para comprar o leque Foi uma inquietação Foram uns 75 escudos O leque Depois O bandelinho ficou para aqui Eu fui para a tropa E não veio instrumento nenhum Nem para o Canadá Já estava lá há uns anos E a minha mãe Mandou um primo para lá Um primo que eu tinha Sabia que eu estava muito telo E mandou Depois já vi um senhor Aqui das Quatro Ribeiras Que estava muito bem Viola E estava num grupo de folclore E ele convidou-me Para ir para lá E disse Ah o meu não sei tocar nada Ah vens para aqui Tu vais aprender E assim foi Meti-me no grupo de folclore E para lá fiquei naquele Depois nunca mais saí Depois eles faziam danças Fui sair nas danças E acabei por sair Todos os anos Uma dança Duas Porque a gente lá Faz uma dança Para o Carnaval E faz outra para a Páscoa Então já há muitos anos Que é sempre Danças diferentes É diferente É um assunto diferente Cantigas É tudo diferente São duas danças Completamente diferentes E assim tem sido Já vim há dois anos Vim aqui para o Carnaval Com uma dança Com uma dança Eu gosto daqui Não sou profissional Mas gosto daqui Não sou profissional Eu costumo dizer que eu sou Como o homem que fuma O homem que fuma Até pode não traçar o cigarro Mas gosta de estar com aquilo Mas já está na calha Mas já está na calha mais alguma dança Já está a ser preparada Eles fizeram uma reunião Domingo passado Não sei o que é que ficou Se foi para vir Se é para não vir Eu disse a eles O que vocês fizerem Está feito Está a moda Está a moda Se for para a terceira Para a terceira E de maneira que se eles verem Eu quase estou Ok Então a gente vai ficar a contar Com a sua vida Senhores Isto foi mesmo Valeu mesmo a pena Valeu mesmo Espero que também tenham Que tenham gostado Desta nossa conversa Não sei se querem acrescentar Em termos de finalização Aqui algum comentário Ou alguma recomendação Ou alguma mensagem Eu não tenho Só posso pedir desculpa Se provavelmente Se as coisas não foram Bem como se esperavam Enfim A gente gagueja um bocadinho Porque é uma situação Um bocado nova para nós Mais para os meus irmãos Talvez ainda Mas só isso Mas nada De resto Estamos muito contentes E agradecidos Por terem Enfim Por se terem lembrado de nós Pronto Eu peço desculpa Porque o meu português Não é igual ao meu irmão É um português mais fraco Aliás Até porque Depois estive no Canadá E enquanto trabalhei Falava era inglês Não era português Muito pouco português Mas Portanto É isso Peço a desculpa E acho que A coisa correu mais ou menos De bem Até porque Eu já falei ao microfone Mas é coisas estudadas Nas danças Eu falo ao microfone Mas é ensaiado Mas é ensaiado E aqui não ensaiei nada Não sei A ideia também era mesmo Era mesmo que fosse Sem profissão Era para ver se havia um engano Não é? Ora, mas não Acho que saiu bastante Apesar de tudo Divertimos-nos aqui Acho que foi uma conversa Não é agradável Não é agradável Não, isso aí era Que eu esperava Sem pressão Eu para mim peço desculpa A vocês A gente A gente por acaso Nunca falámos Nem tão pouco Mal falimos No telefone Quanto mais Aqui Para a televisão Mas agradeço muito Foi um bocado Que a gente Passávamos aqui Na conversa A lembrar A nossa vida Passada A nossa vida Passada Muito obrigado E muita saúde Para a gente Todos E eu sei lá Que a gente Deve um ano Deve cá Todos com a mesma saúde Eu muito obrigado Obrigado Para vocês Bom, nós é que temos Necessariamente que agradecer Aliás, o prazer Foi mesmo nosso Desta conversa aqui Com os irmãos Sousa Martins Relembro que estamos Nas quatro ribeiras Na canada de Sousa E há conversa Com os irmãos Sousa Martins Estes três irmãos Reformados O irmão Jeremias Seguiu a vida De professor No continente O irmão Manuel E o José Seguiram a vida Para o Canadá As histórias Foram contadas De maneira que Estava eu a dizer O prazer Realmente foi nosso De estarmos aqui À conversa Neste espaço Um agradecimento Muito especial Fiquem atentos Porque iremos continuar Com as nossas conversas Com a gente Da nossa terra De maneira que Muito obrigado também A vocês todos E até um dia destes Tchau 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 Tchau